Começando aqui pra vocês mais um vídeo de fingerboard e dessa vez eu tô com um tutorial de uma manobra que até que é básica mas não é muito fácil de aprender porque é de nollie, como vocês leram aí eu vou ensinar pra vocês o nollie flip que é uma manobra que muita gente tem dúvida, gosta de aprender e pede pra fazer tutorial porque como é de nollie é complicado de aprender, mas é básica por ser simplesmente um flip assim como você aprendeu o flip, essa aqui é a mesma coisa, só que de nollie e obviamente você tem que saber o nollie né então caso vocês não tenham a base do nollie, aprende primeiro e depois tenta o nollie flip então, a posição dos dedos vai de cada um, eu vou falar o jeito que eu mando que é essa posição aqui, eu coloco o dedo da frente sobrando uma parte aqui do nose, bem nesse canto mesmo praticamente na metade pra cá, como vocês estão vendo aí e pra arrastar o dedo do meio, eu coloco ele no meio do fingerboard, tanto no comprimento quanto na largura então fica mais ou menos assim você pode variar né, colocar esse dedo do meio mais pra trás, mais pra frente, mais cheio, mais no canto pra ver qual que é melhor, mas tenta desse jeito aqui que eu falei que pode ser também que fique fácil pra você então, o movimento é esse como você vai tá de nollie, logo que você bater o dedo da frente, você já vai ter que dar um toquinho com ele pra frente assim, porque se você só bater pra baixo, ele vai ficar pra trás ou vai ser tipo aqueles nollie que vem pra trás assim, aí não é legal então você tem que bater e arrastar pra frente pra ele acompanhar então, logo que você bater o dedo de trás, você vai fazer praticamente o mesmo movimento do nollie vai arrastar ele aqui reto chegando aqui na ponta, você leva o dedo aqui pro canto que é onde ele vai fazer o giro do flip aí é só você pegar de volta leva a mão inteira, você vai bater, vai arrastar a mão pra trás porque aí fica bem mais fácil um dos erros principais, assim como o flip é ele não girar ele girar metade ou girar muito isso não tem muito bem uma dica você vai ter que aprender com o tempo a controlar a força a única dica que eu tenho que talvez não seja tão fácil principalmente no começo é se ele estiver girando muito logo que você vê que ele já deu um giro você já pega ele pra colar no ar que fica bonito você já cai e continua se mesmo com esse vídeo você tiver ficado ainda com alguma dúvida é só vocês comentarem que eu vou estar respondendo e eu tenho um grupo no whatsapp é um grupo só de fingerboard pode falar de skate também mas a maioria fala de fingerboard eu vou deixar pra vocês o link na descrição então é isso deixa o like e segue as imagens agora então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa o like que isso é muito importante se você quiser aprender uma manobra nova é só comentar que a manobra que tiver mais like vai ser a que eu vou ensinar é claro se eu souber eu não sei se vocês perceberam a diferença em questão de imagem que no começo eu estava usando uma fichai que é essa fichai aqui que inclusive tem vários vídeos no canal com ela é isso meu instagram também na descrição qualquer dúvida é só comentar como eu falei falou e até o próximo vídeo